O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Fica um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Então, vamos começar com o meu amigo, Deepak, se chamando de uma pessoa, talvez ele possa dar um desafio. Deepak, comecei. Obrigado. Obrigado. Então, eu vou fazer meu amigo, Deepak, Jatin. É isso que eu sou, como eu falei, você vai fazer um homem que você vai fazer um desafio. Você vai fazer um desafio, eu sei que você vai fazer um desafio, então eu vou fazer um desafio. Então, vamos começar com a melhorar, sem tempo. Vamos lá. Primeiro, macrony samosa. Música 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 Esse é por aí eu sou capaz de pegar, eu não consigo comer nada de 5 samosa agora Agora eu agora vou fazer duas ou três bites de essa samosa Você está dizendo que você vai comer 10 dias, o que foi? Esse é por aí, eu sou capaz de mexer o é mesmo, eu vou ganhar uma sorte eles são muito pesquisadores eles são muito pesquisadores vocês devem tentar isso esseackade esse arquivo já ganhou isso o desafio eles estão fizesados mas eles estão ganhando o desafio o desafio eles foram lidar e o desafio eles foram muitas E aí, você tem que fazer muito tempo. Você tem que ter a sua capilidade. Você tem que ter que ver. Então, você tem que ter que ver. Então, você tem que ter que ver. Então, dê-lhe a nossa doutora. Dê-lhe a like, share e comentário. A minha nossa canal é a like, share e comentário. Não esqueça de deixar o bell. E se você quiser mostrar uma coisa na Dilli NCR. E se você quiser mostrar uma coisa na Dilli NCR. Você pode ver a mail na descrição. Você vai encontrar uma mail na descrição. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.